Flávio Pizarra Quente Virótico, meu grupinho apocalíptico Cadê o Pix, vida? Cadê o Pix? Hoje é papo e vem foguete, hoje tem banho de uísque Cadê o Pix, vida? Cadê o Pix? Hoje é papo e vem foguete, hoje tem banho de uísque E o Pix? Nada ainda? E o Pix? Nada ainda? Faz o Pix, faz o Pix Vem uma dançada pra mim Final do mês, sexta-feira, tô doidinho pra curtir Com o celular na mão, só esperando cair Hoje eu não saio liso, hoje eu não saio liso Hoje eu vou dar virótico, meu grupinho apocalíptico Cadê o Pix, vida? Cadê o Pix? Hoje é papo e vem foguete, hoje tem banho de uísque Cadê o Pix, vida? Cadê o Pix? Hoje é papo e vem foguete, hoje tem banho de uísque E o Pix? Nada ainda? 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 Obrigado.